Conheça Tracajatuba 3 Aí, Tracajatuba, passamos um pouco do Itaubau do Piririm Fomos de carro até Itaubau E aí seguimos viagem de pequena canoa transporte Que é a Rabeta Olhem só, de campo aberto Aí tem criação de gado Bom pra criar gado Entendeu? Mas gado comum, gado branco Correto? E vamos aí, explorar, visitar Fazer com que você conheça melhor o coração do Amapá Cheio de belas paisagens, curiosidades incríveis Que você vê através do nosso programa Arte TV Preserve, não polua, não destrua E não jogue lixo na natureza Que belo, hein? É Tracajatuba 3 Vamos juntos? E quem é ali, vizinho? Olha, é lá no alto O gado é dele lá E pra chegar na casa ali, só por curiosidade Pra chegar naquela casa ali, como é que vai? Vai de Rabeta também ou não? Vai? Mas vai por onde? Por aí mesmo Por ali, é? É Faz uma coisa aí E vai lá Poxa, legal Vamos ver se amanhã Eu trouxe uma gasolina Trouxe, acho que uns 3 litros de gasolina Podia ter trazido mais Pois é E aqui dá pra ir por terra depois, né, vizinho? Nos seus parentes, né? Como é o nome dele, vizinho? Pra quê? Parece um coarador, né? Pra? Ah, tá Dá camarão pra cá, em alguma época, camarão? Só lagosta Não Peixe dá Peixe Ah, dá o peixe Preserve a natureza Não polua Não jogue lixo na natureza Não desmate Preserve a natureza As histórias Vêm dos antigos De mais De 80 anos atrás Que pra cá Dava muito tracajá No verão Eles vinham Os tracajás Ficavam em terra Ficavam sobre os galhos das árvores E etc Só pra pegar o calor do sol Só pra pegar o banho do sol Tudo habitado A maior parte é habitável Entendeu? Já não dá assim tanto Tracajá Mas ainda se encontra Tracajá Né, vizinho? Ainda dá Um 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 tracajazinho No verão Onde os tracajás Vêm E ficam pelas beiradas Para pegarem o seu banho De sol Mais disposição Né? Aí É uma das razões Do lugar Ter se chamado Tracajatuba Né, vizinho? Que antigamente era Muito Tracajá Belíssimo Azul ali Azul e branco É a igreja Né, vizinho? É a igreja Muito bem Não é que é bonito O cenário A bem em frente A igreja Nossa Senhora Do Pepe do Socorro Qual é Qual é a data Que vocês festejam Para cá, vizinho? De Nossa Senhora Do Pepe do Socorro É 27 27 É junho Mas é sempre dia 27 Essa data Ou varia um pouco? Não É a data É a data Ah, tá Padre vem Sempre vem Sempre vem Sei Aqui é uma vila Aí tem Vocês tem posto de saúde Tem escola A igreja aí E tal Quem é? Deve ter alguém na igreja Olha Igreja Nossa Senhora Do Pepe do Socorro Boa tarde, gente Olha Dá até eco Olha Essa vila aqui Não tem muita criança Não, vizinho Olha 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 só Vou botar Olha Esse campo Esse campo aberto Aí Imenso Né Muito bonito Né No meio desse Corredor verde Aqui do Do Amapá Agradecendo a audiência De vocês Que nos assistem Casa pequenininha Aqui é Energia elétrica Não falta tanto Né, vizinha? É Não falta Não falta tanto Tem o chefe da comunidade O responsável Tem o agente distrital O chefe Aqui da vila O responsável pela vila Como é? Tem Galo simpático aqui Estilo galo de briga Mete com ele Lá vai Vai deixar o bicho inquieto Aí Já acompanha As bananeiras dele Caixa d'água Aí Que deve ser Da comunidade Aqui E aí É o que vizinho Aqui? É uma residência? É uma escola? Pré-escolar Infantil Ah, pré-escolar Aí O posto de saúde Lá Ali no meio É o posto de saúde É Tá precisando de uma boa reforma, né? Tá Esse aqui O senhor fala que é o centro comunitário Né? E o lá A gente A escola Aquela ali Essa aí de madeira É da prefeitura É de alvenaria do estado Ah, tá Entendido Os banquinhos aí E tal O lixo aí Essa caixa d'água é coletiva aqui pra comunidade? Caixa d'água aí Poço Amazonas, né? O problema maior que vocês sofrem pra cá O problema de... Um, energia De vez em quando falta Tá Transporte O transporte escolar Quem faz? É marítimo É marítimo Certo Responsabilidade aí Das escolas, né? Vão buscar as crianças Aí estuda de manhã E de tarde E aqui a vizinha Posso entrar, senhora? Permita-me Dona Maria É neto, é filho Quem que é filho aqui da senhora? Essa aqui São meus netos É onde tá? Minha filha Meu marido Seu marido E meus netos também Eu posso entrar, senhora? Pode entrar Eu sou... Eu viajo pelos interiores do Amapá O pessoal assiste Temos em Serra do Navio Paredão Bairique Jari Já sobre natureza Sobre meio ambiente Só pelos interiores Tanto de Macapá Quanto do Amapá Quanto do Pará E agora Pela primeira vez Nós aqui no Tra Porque antigamente Dava muito tracajá Há 80 anos atrás 50, 80 anos atrás Os tracajás Ficavam no verão Ainda ficam Em cima dos galhos de árvores Nas ribanceiras, né? Aí foi chegando o pessoal Foi chegando a população Aí foram pegando os tracajás Mas hoje em dia Não tem tanto tracajá Antes dava muito tracajá Ao contrário De quem morava em Porto Grande Porto Grande Mas onde está o porto de Porto Grande? Né? Não tem A Serra do Navio No caso Lá é a Serra Mas o navio fica no porto de Santana Então o navio Vinha buscar o manganês E outras coisas também O minério em geral Aí o grupo KM Come aí Por isso que se deu-se Ao nome de Serra do Navio Né? Está estudando aqui da molecada? Todos Quem passou de ano? Quem passou de ano? Eu Qual é o teu nome? Herói E o seu? Eu Quem? Carli Mel É Carli Mel Quem? Está estudando? Qual é o teu nome? Passou de ano? Por que tu não passou de ano? Ele fica namorando Eu vim aqui na reportagem Só por causa desse rapaz Que é o namorador número um Daqui do Tracajatuba Ele pega os tracajás Para conquistar as meninas Ele dá de presente Um tracajá para as meninas De presente É verdade Aí elas gostam do Tracajá Né? Na verdade Aí ele aquece com o papo dele Tá? E essa aqui é a? Sabrina A mais velha Sabrina É você? Não Estuda? Não Exato E esse rapazinho aqui? Passou de ano, Alan? Passou E essa pastinha aqui atrás? Aqui pega a internet? Pega Aqui pega a internet? Pega No celular de vocês tem internet? Cadê o celular? Tempo de infância O que você trabalhava? Para ganhar o pão nosso de cada dia? Olha Eu já vou lhe dizer Eu trabalhava em farinha E trabalhava também Atrás de comida Aqui nesse tempo Né? Que eu Trabalhava com farinha E onde fica a casa do farinheiro aqui? Tem aqui por perto? Aqui pertinho mesmo não tem Não tem? O nosso também é pra aí